Foi exatamente um cenário paradisíaco, a ilha de Comandatuba, que os principais líderes políticos e empresariais do país escolheram para discutir os rumos da economia em meio à crise. Os participantes acompanharam atentos a conferência de abertura com o presidente do Banco Central. Henrique Meirelles apresentou dados da economia brasileira antes e durante a crise. Comparou a situação atual com a Grande Depressão de 1929, mas destacou que há sinais de recuperação. O Brasil está no caminho certo, as medidas já começam a fazer efeito a alguns setores, como a indústria automobilística. Já estão vendendo níveis que são os melhores da sua história, mas que precisamos tomar cuidado para não cair em uma euforia que pode levar de novo a uma decepção desnecessária. A reforma tributária também ganhou destaque nos debates. Os empresários cobraram mais empenho dos políticos para fazer a reforma. Todo mundo fala em reforma tributária, mas quer ver a reforma nos outros. Ninguém quer reforma tributária para funcionar no momento, porque você só quer ganhar e ninguém quer perder. Na medida que se equaciona o interesse dos estados e municípios, eu suponho que seja possível levar ele adiante. Também pediram aos parlamentares e ministros mais eficiência nos gastos públicos. O Brasil merece entrar numa nova fase, largar de mão de corrupção, não pode existir isso mais. Mas nem tudo foram espinhos. Pelo menos uma garantia os empresários obtiveram dos parlamentares. Eles assumiram o compromisso de colocar em votação o mais rápido possível um projeto que está parado no Congresso Nacional, o que cria o Cadastro Positivo, uma espécie de banco de dados dos chamados bons pagadores. Pelo menos um projeto que está parado no Congresso Nacional,